Onde está o bendeiro? Onde está o bendeiro? Não, 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 não. Olha só o bendeiro. O que está aí? Ah, uma coisa lá. Mais até aí. Vamos ver o bendeiro. Aqui no botão é um dos pontos e tipo... O porquê está em shelloso na hotel? A carinha não conseguiu ficar gravando. Não teriam do mundo. A gareia é claro. Olha que teriam errada. ? Não. Não fará. Não, não... 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 Sim. É para cá. Sim, é para cá. É para cá. Aqui está o Nifしました. Aqui está o Nif ges grasses. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Uaaaaaaaaaa O que é que vai fazer? Tô, tê, 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 tê Dema pôr o conibas